O visual é incrível, pra começar, né? Eu acho que todo pernambucano tem que vir aqui pra conhecer, pra ver o colorido, né? Principalmente esse horário, assim, que é legal, pra ver o colorido que o sol deixa, você ver os prédios, ver o mar daqui, eu acho que é incrível. Esse lugar foi e sempre será incrível. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma